Caras e caras almadenses, Hoje celebramos a madrugada inteira e limpa, que escrevia a Sofiane Melbrainer. Celebramos o resto das nossas vidas, que cantava Sérgio Godinho. Celebramos a liberdade, a justiça, a igualdade, a fraternidade. Celebramos o 25 de Abril. O 25 de Abril é este momento extraordinário da nossa história, do qual nos orgulhamos tanto. O momento de alegria, de beleza e, sobretudo, o retomar da dignidade enquanto povo. São esses os grandes valores que relembramos nestas celebrações do 25 de Abril. Em todos os anos, normalmente fazemos-lo em conjunto, na Praça da Liberdade, ao som de um belo concerto, olhamos para o céu, olhar para o fogo de artifício. Este ano, isso não é possível. É verdade. Este ano, estamos cada um em nossas casas. Mas que isso não nos impeça de celebrar tudo o que o 25 de Abril nos trouxe. Justamente, a esperança reencontrada, a possibilidade de sonhar, esta tal dignidade reencontrada enquanto povo. E são esses os valores que também devemos transmitir. Porque o 25 de Abril é, de facto, o grande momento fundador da nossa Constituição Democrática. É um momento de celebração nacional. Mas o 25 de Abril também se constrói pela ação de cada um de nós. O 25 de Abril é também um exercício individual. É também este conjunto de valores que queremos transmitir aos nossos filhos. Por isso, escolhemos para este ano o poema do Manel Alegre, As Mãos, um verso muito bonito que diz Nas tuas mãos começa a liberdade. Porque sim, o 25 de Abril é também um exercício de cada um de nós. E de cada um de nós constrói o 25 de Abril todos os dias. Caras e caras almadenses, que isso também não nos impeça de exprimir a alegria pelo 25 de Abril. E por isso convido-vos a todos, amanhã, às três da tarde, para ir à vossa janela cantar a Grândula. Que se faça ouvir por toda a Almada, dizendo, estamos juntos e estamos a celebrar. Mas, esta noite, esta noite tão especial e tão diferente, que esta noite seja também a tal noite de esperança e de alegria. Porque caras e caras almadenses, o 25 de Abril é todos os dias, se nós assim o quisermos.